Olá, o Arquivo Fantástico vai falar hoje de um dos esportes mais vitoriosos na história do Brasil, tanto em Olimpíadas como em Jogos Pan-Americanos, a vela que tantas medalhas já trouxe para o nosso país. Torben Grael, um dos maiores nomes da vela brasileira, teve um grande momento nos Jogos Pan-Americanos de Caracas em 1983. Além de Torben, toda a equipe brasileira teve um desempenho fantástico naquela edição dos Jogos que eu pude ver de perto. Vamos ver imagens dessa bela campanha. A vela brasileira encerrou participação no Pan de Caracas com nada menos que quatro medalhas de ouro. O país venceu nas classes Laser, 470, Lightning e Solling, que contava com Torben Grael. Então, com 23 anos entre os tripulantes, o barco também tinha a presença de Daniel Adler e Ronaldo Sainte. O principal adversário dos brasileiros foi o trio canadense. Foi a única medalha de Torben na história dos Pan's. Em Jogos Olímpicos, o velejador ganhou cinco medalhas, duas delas de ouro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho